Fala, fala, meus queridos, aqui é o Tom, o canal Tom Games E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo ótimo e bom abraço Eu sou companhia de desafio Então, gente, é o seguinte Hoje vamos falar, na verdade É um vídeo mais, uma coisa mais de alerta, né? Não é um vídeo nem de apresentação Nem de review, mas não É um vídeo pra puxar a orelha de vocês Sobre o projeto ruim que vocês estão entrando Que eu tô sabendo A gente conversou muito sobre esse projeto nas lives, né? Inclusive, já vou deixar aqui meu jabá, né, mulher? Se inscreve aqui no canal Pra você ficar por dentro de todas as novidades do mundo NFT Jogos novos, projetos novos, análise, deprimimento, arte e cultura Faço lives, tanto aqui no YouTube como lá na Rochinha Mas principalmente lá na Rochinha, mulher, na plataforma vizinha Na Poporay, mulher, na Poporay Entra lá, meus redes estão todos aqui na descrição Se inscreve nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Twitter, Scott Todas as minhas redes estão aqui Tem um grupinho no Telegram também, barbarizante Pra gente conversar sobre projetos Já ficar por dentro das novidades Tem um grupinho no Telegram, enfim Toma uma olhadinha nos últimos vídeos, caso você tenha perdido E presta atenção nesse vídeo, mulher Pauli Eisner diz que o babado não tinha site Não tinha nada Tinha tudo pra dar errado Mas era errado de uma forma bonita Era um babado bonito Agora você vai entrar aqui nesse site aqui, ó Que também não tem site, não tem nada E não tem nem a beleza do Pauli Eisner Tem tudo pra dar errado Mulher, pelo amor de Deus, gente Olha os projetos que vocês estão entrando Que vocês me trouxeram lá na live Pra falar que tá ganhando Ai, mas eu tô ganhando 10 dólares Por dia Mulher Um dia você ganha No outro dia você perde O triplo daquilo que você ganhou, mulher Presta atenção, mulher Presta atenção, mulher Gente, vamos analisar esse jogo aqui Esse babado aqui, ó Narco... Indústria aqui, ó Uma indústria do narcotráfico Do babado Vou botar um cigarro Se liguem, se liguem Vou botar um cigarro aqui Não tem condição, mulher Não tem condição essa site Como é que as pessoas entram num babado desse, gente? Bota aí Na rede de póligo ainda A ScanIsland foi na rede de póligo Agora tem um narcotráfico aqui na rede de póligo A rede de póligo tá toda cagada Já tá toda cagada Não tem condição Não tem condição Bota aqui pra traduzir o babado Bota aqui pra traduzir o babado Pronto Indústria do narcotráfico, mulher Olha o nome do... Aí você já tinha que ter um indício Uma captação de que ia dar merda É dar merda Pra criar uma conta Você gasta 10 matik Ou você pode entrar no referral Que é por isso que o jogo tá dando uma rapadinha Porque tem sistema de referral, né? Você indica a pessoa Quando ela investe Você ganha 10% do que ela investiu Quando você ganha um dinheiro Você ganha mais dinheiro com indicação do que com o jogo, né, mulher? Mas aí, se você não receber esse dinheiro Tem isso, mulher Tem que tomar cuidado, mulher Porque o Scan Ele pode acontecer a qualquer momento Ele pode acontecer antes do lançamento do jogo Na pré-venda Ele pode acontecer no lançamento do jogo Como foi no Mega Miners Ele pode acontecer depois de 1, 2, 3 semanas Que foi o Poliais Entendeu? Vocês tem que tomar cuidado Porque Scan não tem uma fórmula de bolo Não tem uma fórmula Eles dão Scan no momento oportuno Entendeu? Às vezes você fala assim Ah, mas eu tô sacando Tem 1 semana pra mim Tá ótimo O jogo tá ótimo 1 semana Você sabe o dia de amanhã? Não sabe Depois não vem chorar aqui no sombra Eu tô avisando Então aqui quem tem o código de criador Eu não vou botar nem a pau Você poderia fazer por 7 Matix Então a gente já vê que é baixo custo de investimento Porque Matix tá barato Senta aqui no babado do Matix Cadê o babado do Matix, mulher? Aqui a rede do Matix Bota aqui, ó 10 Matix hoje em reais 45 reais É uma pizza do final de semana Que você vai perder nesse jogo Mas se você entrar no código de alguém Não tenho código Não vou entrar Não vou dar meu código pra ninguém Porque eu não vou entrar Não quero entrar nessa bocaria, não 7 Matix Se você for sentar no código de alguém 32 reais Bem baratinho Até que o investimento pra entrar Não é assim Uma coisa assim Muito babadeira, né? Você daria pra Perder pouco de dinheiro Já tô gostando Que tá bem baratinho Se eu vou entrar Não vou entrar não Tá doido Que eu não boto o dinheiro na árvore Então A plantação Comece a obter maconha Graças a suas 6,6 plantas Aumente seus níveis ao máximo Para obter mais Saiba mais A fábrica Transfira seus toques Cultivados para a fábrica E isso transformará A sua maconha E toques NIC Exportação A exportação permite Que você envie mercadorias Na forma de NIC E consiga vender Esses produtos A um preço mais alto Para obter o retorno Do investimento Mais rapidamente Mais cuidar Você também pode ser pego Pela polícia E prender a sua exportação Então tem uma taxa De uma chance De perder E aqui mulher Acabou o site Acabou o site Não tem equipe Não fala nada Sobre auditoria Não fala nada Sobre parceria Não fala nada Com nada Não fala nada Com nada Eu já não gostei Acabou o site Não tem site E além de O site é pod É feio E não tem site E aí a gente entra aqui Vamos ver o babado Do Da moeda Há um AD crescente Tá caindo Tá caindo Tá caindo Tá caindo Tá caindo Tá caindo Mas essa moeda Já foi Cinco dólares Quase seis dólares Quase seis dólares Seis dólares e quarenta e quatro centavos Mas aí você vê que esse token Não faz sentido nenhum Primeiro que não tem Indiquilidez Tem menos de quatro mil dólares Ou seja O povo tem risco De nem receber Na hora de sacar Tem vinte mil De supply Mulher Vinte mil moedas De supply É nada O cara vai lá Desliga a luz Rouba tudo E um beijo Não tem qualquer um Dólar que você mata A moeda sobe Porque não tem o supply O circulante é baixo Então qualquer um manipula Esse mercado Da hora que quiser É um bapho Que não tem Não tem condição Não tem condição Não tem condição Entendeu? Você entra aqui Tokenomics Não tem tokenomics Cadê o babado A pizza O babado de pizza Pra ver Dez por cento Pro pai e equipe Trinta por cento Pro jogo Isso aqui Não tem Não tem Aqui eles falam Que vai virar um cassino Que é você Ah o Narco Cassino Vai ser um cassino Com several minigames Several gente É too much É muita coisa Muita coisa Me botou de exemplo Dois Um X-Port Aqui E um Jackpot Não A gente vai ter Um milhão de minigames Dois Eu sei Que eu sei pensar Na minha credibilidade Que é limitada A dois E aí o time O time é anônimo Não fala nada Não fala nada Você vai confiar No Tarik Tarik é o personagem Do League of Legends Gente Tem nada a ver Tarik roubou O babado do NFT Do Neymar Não tem condição A Nancy A Nancy Ela é A gerente De comunicação Tá passada Confiou na Nancy A Nancy é babadeira Não tem nada Não Gente Pelo amor de Deus Né mulher Pelo amor de Deus Não tem condição Alguma pergunta Quando vocês vão dar o scan Saiba mais Vamos ver As redes sociais O Twitter O Twitter quebrado Não tem hype nenhum 1.600 pessoas Não tá hypeado É só pra roubar Gente Isso daqui É só pra roubar O Discord Vamos entrar no Discord O Discord O Discord tem 4 mil membros Tontos que vão cair Não obrigado Não vou entrar Obrigado Não vou entrar Pois o Discord Já tá mais hypeado Discord Já deu uma Barbarizadinha melhor Aí vamos jogar Aqui na Best Check Pra gente verificar O babado Arriscado Até que tá com a Pontoção baixa Já arriscado O Check Já tá mais Parece Scano Coisou 2.000 holders Meu Deus do céu 2.000 pessoas Pra tomar um flote Mulher Tô chocada Mulher Tô chocada A carteira Não consegue checar A carteira do dev Por algum motivo Não dá pra checar A carteira do dev O contrato Não foi pronunciado Ou seja Ele apaga a luz Rouba tudo E um beijo Pra você Gata Aqui não tem Informação de liquidez Não tem informação de liquidez Vem de liquidez Né mulher Que menos de 4.000 Não é liquidez Daqui é um prenúncio Do alvorecer Tem nada As carteiras aqui Não tem como vasculhar Porque não tem tokenomics Pra gente ver Se a porcentagem Que tem aqui Representa algum tokenomics Gente Tudo errado Nesse projeto Mulher Ai gente Não entra não Mulher Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se eu fosse rica Eu entrava só pra ver Só pra tirar minha dúvida Mas é muito ruim Gente Aqui a foto do jogo Não tem jogo Gente Cadê a foto do jogo Aqui ó Baba gameplay Não tem gameplay Isso aqui é um site Um site cafona ainda Você tem essa espanta De maconha aí Fica lá ó Fuma 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 Folha de bananeira Não tem condição Não mulher Pra mim Olha Hoje Hoje Pra mim é não Eu amei Mas eu vou ficar De fora mesmo E é pra isso Então você Por favor mulher Se você já entrou Saca e vaza Se você tá pensando Entrar Mulher Já entra Sabendo que vai dar ruim Vai dar ruim Porque o Polly Island Era a mesma coisa Marra bonita E deu ruim E deu ruim Depois de um tempo Esperou todo mundo entrar Depois Passou o tapete vermelho Na gata Então E esse daqui Nem a beleza Do Polly Island Tem Então Polly Island Não Então gente Pelo amor de Deus Ai mulher Tô estressado Eu já vou cancelar Aqui o babado Que eu já tenho No meu banhozinho Me arrumava Que legal Tem live lá Então é isso Comenta aqui O que você achou Do vídeo Se você tá nesse jogo Comenta aqui Eu quero saber Quero saber Quem são os tontos Que vão ter coragem Falar Eu entrei Vou perder consciência Eu quero ver O desafio Como ele tá aqui embaixo Deixa o like Se você gostou do vídeo Eu vejo vocês no próximo vídeo Até o próximo vídeo Fui